E aí galera, competitivo na área para mais um vídeo, hoje aqui estou trazendo para vocês mais um vídeo para o canal da nova atualização aqui do Holocene Mobile que ele trouxe o famosíssimo caçoar do sul, como vocês podem ver que é esse famoso bichinho aqui, eu vou falar aqui, não sei como que eu classifico ele, se é uma ave, enfim, chamar de bicho mesmo porque fica mais fácil mas outra coisa também super interessante que eu vi nessa atualização é que agora nós temos montanhas, temos hotland e também a floresta, ou seja, nós temos três tipos de biomas se eu não estiver enganado, eu acho que o caçoar só dá para entrar na hotland, deixa eu ver se ele dá para entrar na floresta, é, não dá, também montanhas não dá então basicamente o bioma dele é a hotland, então isso é uma coisa muito boa mesmo que assim fica certinho, né, cada bicho no seu determinado bioma igual assim na vida real, então isso é um ponto muito positivo que eu gostei também agora, sem enrolação, vamos entrar no mapa para mostrar para vocês como que está incrível esse novo animal e como vocês podem ver, nós estamos aqui com o nosso queridão famoso caçoar, olha que coisa sensacional vocês podem perceber que ele realmente está muito fiel, igual na vida real, né, vocês podem ver aí, está aparecendo uma foto da vida real também e está bastante parecido com o caçoar realmente da vida real, né, logicamente não dá para ele colocar uns pelos realistas, né, por causa que eu não sei se dá para colocar isso no roblox direito, mas de qualquer jeito está muito, mas muito da hora mesmo o caçoar, como vocês podem ver, né, eu vou até colocar aqui os sons de comunicação dele para vocês verem como que ele está incrível mesmo, olha é, a ameaça está bem da hora mesmo e a amizade? a amizade não dá para ouvir direito, mas está bom, né olha que interessante, olha como que ele se senta, ele se senta bem mesmo igual na vida real, né, que ele fica abaixadinho desse jeito assim curti pra caramba, agora deixa eu ver ele dormindo para ver como fica caraca, olha isso, meu Deus do céu, olha como que ele dorme que da hora demais mesmo e por falar disso, né, para quem não sabe, o caçoar é um bicho nativo da Austrália também ele é encontrado na Indonésia e também na Nova Guiné e a sua garra lateral, que é essa garra aqui, debaixo dele é literalmente muito, mas muito letal contra qualquer tipo de animal ele realmente é um bicho bastante forte, para vocês terem uma noção, a garra dele pode chegar até 12 cm de largura, né o comprimento, não sei para falar a verdade, mas só sei que é grande pra caramba e o peso dele pode chegar até 85 kg mas normalmente as fêmeas ficam com 58 kg em média e os machos ficam de 29 a 34 kg em média e o seu comprimento varia de 1,27 até 1,70 cm então ele realmente é bastante, vocês podem ver, ele realmente é um animal fabuloso, né deixa eu ver o ataque dele mas é, ele dá o ataque meio que caspatas, né que é onde está o grande perigo, né é o grande perigo do caçoar porque uma patada dele aí pode fazer um grande, grande ferimento e outra coisa bastante interessante é que a alimentação dele é toda a base de frutas olha que coisa sensacional ou seja, ele é herbívoro, né e também, infelizmente, né o caçoar também está em risco de extinção por causa que já não tem tantos da espécie dele, né então, infelizmente, ele está em risco de extinção mas, enfim, aqui tem um caracal e uma arpia que é para testar, para vocês verem para testar o dano dele, né que realmente é bastante impressionante olha, eu vou até mostrar aqui para vocês então aqui já dá para vocês compararem a altura dele que realmente é bastante o caçoar realmente é bastante grandinho, né e se eu for dar aqui o dano, né o ataque dele olha como que realmente é bastante forte o caçoar, né olha, arrancou toda, basicamente toda a vida do caracal então, ele realmente é muito, mas muito forte mesmo o caçoar vai ser difícil algum bicho peitar ele aqui no Holocene, né e a arpia também, né a arpia é bastante comprida acho que é até maior do que o caçoar olha para vocês verem que realmente a arpia é um bicho fabuloso mas, de qualquer jeito, vamos testar aqui o dano que ele dá, né e vamos ver ué, não deu dano? é mesmo, ué? não deu dano, não sei porquê é, não está dando dano na arpia, né mas, é agora deu agora deu e e xa, a arpia é mais resistente do que o caracal ainda caraca, deixa o caracal ai meu Deus é, com quase toda a vida dele então ué? então, como vocês puderam ver realmente, o caçoar do sul ele é um bicho muito, mas muito forte tanto na vida real quanto no Holocene então, ele vai ser literalmente um bicho muito letal aí no jogo e eu, obviamente, curti muito ele mesmo achei ele muito da hora mesmo então, comentem aí o que vocês acharam dele porque eu achei ele maneiro demais e realmente bastante forte igual na vida real mas, então, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui, galera eu espero que todos vocês tenham gostado e curtido comentem aí o que vocês acharam do caçoar e também, se vocês querem que eu trague mais vídeos aqui sobre Holocene Mobile e também outros jogos aqui no canal beleza? então, é isso aí, galera se inscrevam no canal para mais vídeos aqui sobre Holocene Mobile e também outros jogos que eu sempre trago aqui no canal e também, não se esqueça de deixar aquele like aí pra me ajudar a fortalecer lembrando que essa ajuda é muito mas, muito importante mesmo então, é isso aí até o próximo vídeo falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí